Olá amigos do meu canal no YouTube, no vídeo de hoje nós vamos resolver a décima questão da prova mais recente do IME, aquela para ingresso aqui em 2014 no IME, a parte objetiva, como eu disse, décima questão, aqui vamos nós. Sabe-se que o valor do sexto termo da expansão em binômio de Newton de, isso aqui que eu não vou ler, é igual a 84, o valor da soma dos possíveis valores de X é, então a estratégia de resolução é clara, você examina qual é o sexto termo do desenvolvimento disso aqui, segundo o binômio de Newton, igual a 84, você vai ter ali uma equação envolvendo X, descobre as soluções, os possíveis valores de X e depois os soma e marca o item, só isso. Fácil, não é? Claro que não, porque dá trabalho examinar isso aqui, mas uma coisa a gente sabe, a gente sabe que o termo de posição P mais 1 no desenvolvimento de A mais B elevado a N, segundo o binômio de Newton, é dado assim, o termo de posição P mais 1 é o binomial de NPAP, vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P, então você tinha que saber isso aqui para fazer a prova, né? No caso a gente quer qual termo? O sexto termo, então vamos começar, a gente quer o sexto termo, a gente quer o T6, mas a gente sabe que o termo de posição P mais 1 é dado dessa forma, então P mais 1 é igual a 6, significa, para começar facinho, que o P é 5, a gente vai usar o P sendo 5. Nós temos o número binomial aqui, no caso é NPAP, N é o expoente, e P a gente acabou de descobrir que é 5, o expoente aqui no caso é 7, então isso é o binomial de 7, 5 a 5, que a gente calcula assim, é uma fração, embaixo a gente põe esse cara aqui, fatorial, e a diferença do de cima com o de baixo, que no caso dá 2, fatorial. Em cima a gente coloca o 7 fatorial, mas a gente costuma desenvolver até chegar no primeiro que tem aqui, no maior que tiver aqui embaixo, então a gente desenvolve até o 5 fatorial. Cancelando o 5 fatorial com o 5 fatorial, aqui em cima sobra o quê? 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Então o que eu estou fazendo aqui? Para você se situar, aqui eu estou examinando essa expressão aqui, estou adaptando para o que a gente tem, o N que a gente tem aqui é 7, o termo é o sexto termo, por isso que o P mais 1 é 6, ou seja, o P no caso é 5, a gente já usou aqui. O A é quem? O A aqui é esse cara aqui, e o B é esse outro cara aqui. Para não usar do jeito que está aqui, a gente vai dar uma arrumada aqui antes, depois a gente vai substituir, não é para resolver. Bom, o A é esse cara aqui, agora eu vou ler. É 2 elevado ao logaritmo de... Aí você tem uma raiz de 9 elevado a x menos 1 mais 7, tudo isso na base 2. Ora, quando você pega 2 e eleva a um logaritmo na base 2, então tem uma propriedade que permite você cancelar, você fica só com o logaritmando, que no caso é 9 elevado a x menos 1 mais 7. Você deve estar pensando aí, rapaz, o Demócolis nem se preocupou com a condição de existência dessa vez? É realmente boa pergunta. Por que eu não estou me preocupando muito com a condição de existência? Porque o cara que está aqui dentro da raiz é claramente positivo. Você tem aqui o resultado da função exponencial, somando mais 7, então aqui é positivo, logaritmando positivo. Então, qualquer x que a gente encontrar, está beleza. Porque, por exemplo, nesse cara aqui, nesse cantinho aqui, esse cara aqui é positivo, é uma potência. 3 vai dar um valor, isso não vai dar negativo. Então, está tranquilo em relação à condição de existência. Todo x que a gente encontrar, está beleza. Então, a gente já deu uma arrumada aqui no A. Vamos dar uma arrumada no B também, esse cara que está na posição do B. O B é isso aqui, o inverso desse garoto aqui, certo? O 2 aqui está com o expoente 1 quinto, que multiplica esse logaritmo aqui. Para evitar de trabalhar com essa fração aqui, a gente vai inverter, trocar o expoente, botar os expoentes em negativo. Vamos explicar isso aqui como se fosse voltando. Esse expoente aqui fora multiplica o expoente aqui de dentro. O expoente aqui de dentro do 2 é esse logaritmo desse cara aqui. Então, ficaria menos 1 quinto vezes isso aqui. Só que com o sinal de menos, a gente poderia inverter e voltar para cá. Então, é equivalente. Essa igualdade aqui é verdadeira. Eu não ampliei muitos detalhes não, mas eu acho que dá para entender legal. O expoente ficou negativo porque eu inverti, não desceu, é tanto que ele nem aparece aqui. E como tem uma multiplicação de expoentes aqui, eu posso separar, botar um do lado de fora, deixar um do lado de dentro. Eu deixei esse aqui do lado de dentro, porque fica o mesmo esquema daqui. Você tem 2 elevado a um logaritmo na base 2. Então, cancela. Na verdade, sobra só o quê? Essa partezinha aqui, esses expoentes, que é 3 elevado a x menos 1 mais 1. Tudo isso elevado a menos 1 quinto. Não é isso? É assim. Pronto. Então, o que eu fiz até agora? Eu descobri que o P era 5, para começar, na nossa fórmula aqui. Eu descobri que esse número binomial dá 21. Eu descobri que esse A pode ser expresso dessa forma, que é mais light. Esse B aqui, que é esse cara monstruoso, pode ser expresso dessa outra forma, que também é mais light. Agora, eu vou substituir tudo aqui. A gente sabe que o sexto termo é quanto? 84. Então, a gente vai igualar 84. Olha aí. O T6, que é o sexto termo, é igual ao número binomial, que a gente calculou que é 21. A ao quadrado. Por que é A ao quadrado? Porque aqui fica N menos P. Então, 7 menos 5, 2. Então, B elevado a 5, que é o P. P é 5. Isso tudo é igual a 84. Agora, olha o que eu vou fazer. Na próxima linha, eu já coloquei que vai ficar 4 do lado direito da igualdade, porque esse 21, passei dividindo o 84. Dá 4, certo? Aí, o que eu ainda vou colocar? Bem aqui, eu vou colocar o quadrado do A. E aqui, o B elevado a 5. Só que eu vou substituir agora. O A, a gente não simplificou para esse formato aqui. Então, pá, substituí ali. Agora, o B, a gente simplificou para esse formato aqui, que a gente tinha de super. Então, vou substituir aqui. Pronto. Agora, olha que beleza. O que a gente vai fazer agora? Transformar isso em uma fração, porque aqui vai aparecer um expoente negativo. No numerador da fração, do lado direito fica o 4, né? No numerador aqui, você tem a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, você cancela, porque o cara que está aqui dentro do radical é positivo, né? Então, sossegado, está aqui. A gente pode cancelar, não é boa. Agora aqui, ó, menos 1 quinto vezes 5, né? Porque a gente multiplica esses expoentes assim, fica menos 1. Então, isso aqui inverte, vai para o denominador da fração. Então, fica só 3 elevado a x menos 1 mais 1, tudo isso igual a 4. E agora, olha como é que a gente vai organizar isso aqui. Vai aparecer uma expressão do tipo trinômio do segundo grau. Quer ver, ó? Isso aqui é equivalente ao seguinte. Esse cara aqui, ó, 9 elevado a x menos 1, o 9 entenda como 3 ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado elevado a x menos 1. Então, os expoentes podem se multiplicar. Fica dessa forma aqui, ó, se você quiser. Eu estou fazendo isso porque aqui já tem assim, ó, 3 elevado a x menos 1. Então, vai ficar como se esse cara aqui fosse o x, né? Da expressão do segundo grau. Vamos lá. Você vai entender. E essa parte aqui, você entendeu? Entendeu? Beleza. Então, pronto. Continuando. Menos 4 que multiplica 3 elevado a x menos 1. Por quê? Porque esse cara aqui multiplica o 4, né? Ele vai para o outro lado multiplicando. Então, quando multiplica o 4, fica 4 vezes ele. Esse pedacinho aqui. Aí, então, vem menos 4, tá bom? E esse aqui fica 1 vezes 4. Quando vier, vai vir menos 4 mais 7. Mais 3. Tudo isso igual a 0. Porque eu multipliquei e fui trazendo os caras logo para o lado esquerdo. Isso aqui, ó, é uma expressão do segundo grau, cara. Ó, um valor ao quadrado menos 4 vezes esse mesmo valor mais 3 igual a 0. Isso aqui pode ser fatorado. Pode ser fatorado assim. Aqui a gente põe uma raiz e aqui a gente põe a outra raiz. A soma das raízes dá 4. A multiplicação dá 3. Quais são as raízes? Muito fácil, né? 1 e 3. Não é não? 1 é 1, a outra é 3. A soma dá 4. O produto dá 3. Moleza? Então, isso aqui pode ser fatorado dessa forma, né? E daí? Aí você está dizendo, ah, por isso aí, então as raízes são 1 e 3. 1 mais 3 é 4. O item correto é o item D? Claro que não. Está errado. A gente está resolvendo. A gente vai resolver, aliás, para encontrar os possíveis valores de X. Ainda não encontramos os possíveis valores de X. Bom, isso aqui é uma multiplicação. A multiplicação está dando 0. Para dar 0, só se os fatores, pelo menos um deles, for nulo. Então, para que esse fator aqui seja nulo, o 3 tem que ser elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 é 1. 1 menos 1, 0. Para que o 3 seja elevado a 0, aqui o X tem que ser quanto? O X tem que ser 1. Aqui, para que esse fator se anule, aqui o SPOINT tem que ser 1. Porque aí fica 3 elevado a 1, 3, menos 3, 0. Aí a multiplicação dá 0. Nesse caso, o X tem que ser quanto? O X tem que ser 2. Porque aí 2 menos 1, 1. 3 elevado a 1, 3, menos 3, 0. Então, a outra possibilidade é o X ser igual a 2. Então, a soma desses dois valores dá 3. A alternativa correta é a alternativa C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Como sempre, eu peço que você clique no joinha, adicione as favoritas, compartilhe nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que todos os seus amigos estão interessados em ver uma linda resolução dessa, na verdade. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!